Mendes a costa faz o primeiro gol do Estudiantes, ele que era reserva, foi escalado como titular agora, olha a bobeira do Bruno Mendes, não Bruno Mendes, não é assim, e o Estudiantes sai na frente, Mauro Betting. 51 segundos de uma pressão que se esperava natural, mas não é natural de...